Música Governo foi na tempo, Fulham Lima, que a companhia finaliza o projeto de estrada, que se rotunda com o morro do Tacitolo. Dada, a companhia do governo foi feia que o projeto de estrada referem, continua o alargamento se parte a direção de Tacitolo, Toro Tunda, Nicololo, Batu, Comoro. Governo foi na tempo, Fulham Lima, que a companhia finaliza o projeto de estrada, tambem o projeto de estrada, que se rotunda com o emergência. Agora, eu vou explicar para o serviço, o serviço é tender, mesmo que o momento é tender, talvez, isso, 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 o ministro, o pras público, isso, 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 o emergência, a companhia do Jone 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 Jone, e depois, . . . . . . . Para o governo da Câmara, a gente tem garantia de 5, a gente tem que ser, tem que ser. Sim. Então, a gente precisa de material que nós utilize aqui. Aqui tem que ser. Sim, a gente tem que ver. E aqui, alguns dos bicos, alguns dos baratos de pesquisas, são os pesquisadores que precisam de testes de laboratório e a natureza. A progresso construção da estrada do Partido de São Tasitolo, Torotunda, Nicololo, Batu, Comoros, ainda não atingiu 100% de rendimentos do governo do Projeto Estrada. Antes de ser notícia que o Projeto Estrada construí um grupo de companhia Joneze, e a Santina Nuluk, me abedada na Guverno Fofalifiar da Companhia Seluc, que continua projeto referência. David Gonçalves, Felicia Fonseca, ZMN.